Olá amigos, 1º de novembro de 2012, legítima defesa em foco. A catástrofe que se abateu sobre a cidade de Nova York, mais uma vez provou a importância e a necessidade de armas para os cidadãos de bem, em defesa de suas propriedades, em defesa dos seus lares. Mesmo antes que o Tufon se abatesse sobre a cidade, propriamente, nos dias anteriores, quando o Jardim do Transporte Público não parou de funcionar, passou a acontecer uma série de pilhagens, de saques, de depredações, de invasões de estabelecimentos comerciais e residenciais, por grupos de vândalos, grupos de bandidos, sem que a polícia da cidade conseguisse dar conta dessa situação. E muitos proprietários de estabelecimentos comerciais e de residências viram os seus imóveis serem invadidos, os seus bens a ser rapinados, sem que nada pudessem fazer, devido à política de desarmamento imposta à cidade de Nova York, pelo atual prefeito Bloomberg e por todos os outros que o sucederam. Apesar de nos Estados Unidos haver a segunda emenda da Constituição, reafirmada pela Suprema Corte, o fato é que há muito de legislação estadual e muito de legislação municipal, ainda impeditiva da legítima defesa, sempre em discussão, acaba chegando o caso à Suprema Corte, mas enquanto não chegam, as pessoas de bem são desarmadas. E impotentes, sem que a polícia pudesse dar conta de todos os casos, simplesmente puderam assistir, tudo que puderam fazer foi assistir à rapinagem e à destruição dos seus bens. O mesmo fenômeno havia acontecido há alguns anos na cidade de Nova Orleans, quando sofreu toda aquela catástrofe resultante do famoso furacão Katrina. Também lá, um prefeito desarmamentista, aliado ao chefe de polícia desarmamentista, aliados contra os cidadãos de bem, sem poder dar conta da ordem pública, ainda atuaram para pôr a polícia, não no encalço dos criminosos, e sim para desarmar as pessoas de bem, que ficaram simplesmente à mercê dos grupos de rapineiros que se formaram naquela área completamente inundada, porque a cidade de Nova Orleans quase foi arriscada no mapa, se bem se lembra. Isso é o que produz um governo contra o direito do cidadão. E aqui, no Brasil, os cidadãos brasileiros elegeram muitos governantes nessa eleição municipal que vão exatamente fazer isso, trabalhar cada vez mais para desarmar as pessoas de bem. E principalmente uma catástrofe na cidade de São Paulo, que foi a eleição do candidato do maligno Partido dos Trabalhadores. É difícil de acreditar. É bem verdade que com 20% de abstenções e mais 10 ou 11% de votos brancos e nulos, esse cidadão que será o prefeito de São Paulo, esse estalinista que será o prefeito de São Paulo, não tem o voto nem da maioria, ele tem aproximadamente o voto de 37%, 36% dos eleitores. Mas isso pouco importa, porque chegou ao poder, com todas as suas propostas nefastas para a cidade, e o que é pior, os cidadãos recusando-se, em sua grande maioria, em grande parte, a tomar conhecimento dos fatos ligados ao processo do Mensalão, no Supremo Tribunal Federal, votando num partido de fascínoras, embora haja, evidentemente, muitas pessoas boas nesse mesmo partido, votando num partido nitidamente comprometido com a corrupção política no país, votando em um estalinista, votando no pai do kit gay. É difícil de acreditar. Mas se nós, que acreditamos no direito à legítima defesa, continuarmos a oferecer o nosso voto àqueles que vão nos desarmar e nos entregar a senha dos criminosos, então nós somos responsáveis por isso também. Assim como aqueles cidadãos, 20% que se abstiveram, e aqueles 10% que votaram em branco e nulo, também são responsáveis pela eleição do Partido dos Trabalhadores na capital de São Paulo e do seu maligno candidato. A legítima defesa é um direito, ensinava o Papa João Paulo II, mas nós não faremos valer esse direito se continuarmos numa posição pouco definida, especialmente nos momentos evitórios. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto